Parece que o presidente Lula não gostou da decisão do Tribunal de Contas da União, está até avaliando se devolve ou não o relógio Cartier avaliado em 60 mil reais. Agora, a questão que os ministros do TC usaram a lógica, não há uma norma clara para obrigar os presidentes a devolverem os presentes. Cabe ao Legislativo, ao Congresso, legislar, caso entendam o necessário. Agora, hoje, não há uma legislação clara em relação a itens personalíssimos, então, na ausência, na lacuna da lei, os ministros disseram, fica com o relógio. Paulo, boa noite. Boa noite, Caute. Boa noite, Silvio, Constantino. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao S Sem Filtro, a você que nos acompanha. O direito é objetivo. E é objetivo, inclusive, neste momento em que está lá, no julgamento do TC da União, o ministro disse o seguinte, o ministro Jorge Oliveira. Não existe uma norma clara que define o conceito de bem de natureza personalíssima e alto valor de mercado. Ou seja, se não existe até agora, e esse é o entendimento de hoje do Tribunal de Contas da União, quer dizer que todos os ex-presidentes, ou o presidente, neste momento, são beneficiados por esse regramento. E a menos que alguém faça alguma coisa, todos os próximos também serão beneficiados por esse entendimento da corte que tem que se manifestar sobre esse assunto, que é o Tribunal de Contas da União. Então, e agora o governo vai usar a AGU, a Advocacia Geral da União, para reclamar que ela foi absolvida, que o presidente da República foi absolvido, do teu relógio. É o primeiro caso que eu vejo alguém reclamar, pedir para, vamos reabrir o processo porque foi absolvido. A menos que a AGU se ache a promotoria do Brasil. Ah, não, vou reclamar. Não, esse já é o entendimento. A promotoria já se manifestou, a promotoria da corte de contas já se manifestou, os advogados de defesa já se manifestaram, e agora há o entendimento de quem? Do juiz, do ministro do Tribunal de Contas da União. Que agora, a data é hoje, tá? Este 8 de agosto de 2024. Então, tudo que veio até aqui, todos os ex-presidentes são beneficiados, inclusive o presidente do cargo. A menos que o Congresso altere, e só o Congresso pode alterar essa regra, se o Congresso votar um novo regramento, bom, passa a valer o novo regramento. Mas achar que a AGU vai mudar o entendimento do TCU e aí trazer um caráter personalíssimo ao Bolsonaro tem que ser condenado, mas o Lula não foi, mas o Lula vai devolver. Se o Lula quiser devolver o relógio, é problema dele. Se ele quiser permanecer com o relógio, ele também tem um direito. O que importa o Lula devolver o relógio? E outra, quanto custou usar todo esse relógio que agora ele acha que não deveria usar durante todo esse tempo? Vai ressarcir a União? Porque não teria nem como ressarcir, porque o entendimento do TCU é esse. Só que vale para ele, vale para o Bolsonaro, vale para a Dilma, vale para o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente Collor de Mello, o ex-presidente Sarney, inclusive, que são todos os ex-presidentes que estão vivos ainda. Ou seja, é um regramento, lei é lei. Esse é o entendimento. E chegar à conclusão de que não há lei nenhuma, então, óbvio, está aqui. O Tribunal de Contas se manifestou. É incrível o uso que se está fazendo neste momento da Divulgacia Geral da União. Aí vem, Paula, a notícia que você nos trouxe há pouco de última hora. O delegado-geral da Polícia Federal... Mas ele é o delegado do caso? Por que ele está se manifestando sobre isso? O delegado-geral da Polícia Federal deve ter, eu suponho, um monte de coisa para fazer. É um cargo extremamente importante. Se não tem, deveria ter, porque nós estamos com um problema nas fronteiras brasileiras, muita droga entra pelo país. Quem policia as fronteiras brasileiras é a Polícia Federal. Bom, eu tenho absoluta certeza que a Polícia Federal tem muita coisa para fazer. Mas é o delegado do caso que está cobrindo? É ele que está à frente? É o delegado do caso que deveria falar. Aliás, nem deveria falar. Ele não tem que trazer aqui opinião sobre decisão do Tribunal de Contas da União. O delegado não dá opinião sobre decisão de poder, judiciário, e neste caso, um Tribunal de Contas. Não é papel de delegado. O delegado é investigador. Bom, agora esse é entendimento. Bom, tudo bem, preciso levar em conta o entendimento agora do TCU. Mas insistem na tese. Insistem na tese. Achando que vão convencer quem? Com esse monte de arbitrariedade, ilegalidade e invencionista e jurídica? Olha, vão devolver o relógio do Lula. O Lula ficou bravo, ficou irritado, para punir o Bolsonaro. E o Lula se acha maior do que o Tribunal de Contas da União. Bom, a Constituição diz que ele não pode se imiscuir em outro poder. Simples assim.